Olá, queridos irmãs e irmãos de fé. Hoje iremos fazer uma reza antiga, muito poderosa, para fortalecer todas as áreas de sua vida. Os guias espirituais descerão sobre a sua casa e irão levá-lo a locais de regeneração e cura, iluminando e limpando o seu caminho para as bênçãos que estão chegando para você e sua família. Mas antes de iniciarmos, peço-te que siga nosso canal e deixe seu like, para nos ajudar a levar essa oração a mais pessoas a cada dia. Deixe também nos comentários a sua intenção com essa oração. Vamos então iniciar! Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Com Deus me deito, com Deus me levanto, na graça de Deus e do Divino Espírito Santo. Nossa Senhora, me cubra com o vosso divino manto. Se bem coberto eu for, não terei medo, nem pavor, nem daquilo que mal for. São Bento disse à missa. Nosso Senhor, benzeu o altar. Assim ele benze esta cama, na qual eu venho me deitar, três Marias nelas se acham, que me queiram acompanhar. Levantei meus olhos ao céu, avistei a Virgem Senhora, Imaculada, Imortal. Sete velas me alumiam, sete anjos me acompanham. Três aos pés, quatro à cabeceira, e Jesus Cristo na dianteira. Se eu dormir, Jesus me acordará, se eu morrer, Jesus me iluminará, com as três tochas da Santíssima Trindade. E quando a morte me vier buscar, e a minha voz não puder falar, o meu coração dirá três vezes. Jesus, 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 salvai minha alma. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu, coberto com o manto de Nossa Senhora da Guia. Andarei, não andarei. Os meus inimigos encontrarei. Mal não me farão, nem eu lhes farei. Andarei, não andarei. Um cruzeiro encontrarei. Foi o anjo São Gabriel que se encontrou com Nossa Senhora. E a salvou rezando a Ave Maria. O braço do Omnipotente descaia sobre quem me queira fazer mal. Que fique imóvel como pedra. Enquanto que eu, triste pecador, faço que ando em serviço de Deus, nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá e hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de cada um que pensa em mim, Cristo na boca de cada um que fala de mim, Cristo em todos os olhos que me veem, Jesus Cristo em todos os ouvidos que me ouvem. Foge, foge, veneno da cruz, que lá vem o menino Jesus. Quando eu for me deitar, três anjos irão me guardar. Dois aos pés, e um à cabeceira, Nossa Senhora na dianteira. Benza-se ela, benzo-me eu, bendita seja a hora, em que o Senhor nasceu. Em Belém se toca a missa, os anjos a dizem, e a Virgem adora, Bendita seja a alma, que escuta essa oração nesta hora. Com Deus me deito, com Deus me levanto. Na graça de Deus e do Divino Espírito Santo. Nossa Senhora, me cubra com o vosso divino manto. Se bem coberto eu for, não terei medo, nem pavor, nem daquilo que mal for. São Bento disse à missa. Nosso Senhor, benzeu o altar. Assim ele benze esta cama, na qual eu venho me deitar, Três Marias nela se acham, que me queiram acompanhar. Levantei meus olhos ao céu, avistei a Virgem Senhora, Imaculada, Imortal. Sete velas me alumiam, sete anjos me acompanham. Três aos pés, quatro à cabeceira, e Jesus Cristo na dianteira. Se eu dormir, Jesus me acordará, se eu morrer, Jesus me iluminará, Com as três tochas da Santíssima Trindade, e quando a morte me vier buscar, e a minha voz não puder falar, o meu coração dirá três vezes. Jesus, Jesus, Jesus. Salvai minha alma. Amém. Obrigado por ficar conosco até o final. Que Deus abençoe ricamente, cada um que escutou ou escuta essa oração, lhe dê muita saúde, e uma vida abundante em todas as áreas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.